A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu pareço um urso, falo como um urso, mas não sei pescar, não sei subir em árvore e nem ir ao banheiro no mato Isso não é nada, eu perdi o chifre, isso é o fim, eu sou chifrim Eu faço gracinha por biscoitinhos Eu tenho olho de vidro Não sei pescar Eu nem assovio, nem chupo cana Não consigo ver meus pés Eu matei um homem Pelo menos você tem um lar Um lar? É, quem dera, poxa Opa, o que é isso? Quebrou o pescoço? Não Biscoitinhos de peixe Ela ainda me ama Obrigado, Betty Eu tô voltando Prova aí, parceiro É, não são barras de uru Mas fazem lembrar de casa, dão uma saudade Lar, doce e salgadinho Porra, barrilha Ah, é Voltar pra minha caminha macia Três refeições por dia Mais os lanches Betty meninando toda noite Pra mim é o paraíso Olha Quando voltarmos pra casa amanhã Eu vou fazer as passas com a Betty E talvez, de repente A gente ache um lugar pra você na garagem comigo Legal Opa Quem vai morar na garagem? Eu vou morar na garagem Eu vou dormir na garagem Quem vai estar bem na garagem? Sou eu Eu Aê, amigão Oi? Me faz um favor, tá? Pode parecer bobagem Mas será que você... Ah, esquece Ah, o quê? Fala aí Eu tô contigo no abro Bom, pode cantar aquela canção do piquenique dos ursinhos? É comigo mesmo! Que canção é essa? A Betty sempre canta pra mim Eu só pego no sono assim Tá, beleza Eu vou tentar Obrigado Era uma vez Um elfo encantado Que morava num pé de caqui Em cima morava um duende safado Que vivia fazendo pipi Um dia o elfo se aborreceu E na porta do duende bateu Foi nessa...